Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu tenho aí no canal um vídeo da Chile Bomba, conhecida como a Chile Bomba, mas em Paris chamava ela de Chile Monstro. Este ser está vivo, pois sim, seguramente estará vivo, estará por aí, pelo Brasil, deve ser lá do morro do Rio de Janeiro, segundo as informações que eu tenho. Mas, gente, falar desta pessoa, essa pessoa realmente foi terrorífica. Essa pessoa realmente, quando tentou derrubar o voo da Waring, o 747, com aquele montão de passageiro, que o voo estava lotado, gente, o voo estava cheio, né? Mas por que ela tentou fazer isso? Porque ela não queria ser deportada, gente. E tenho um adendo a fazer, porque no outro vídeo eu falei que ela saiu de Paris. Não, ela não saiu de Paris, ela saiu de Portugal, porque ela vivia em Portugal. E aí, deportaram ela, né? Puseram ela dentro do avião. Porque naquela época, pessoal, era uma época no qual a polícia dava o passaporte na mão do piloto. E o piloto só ia entregar esse passaporte na mão da Polícia Federal quando chegasse no Brasil, né? Pra ela ser deportada, né? Gente, era uma época que eu diria que tinha muitas coisas aí também erradas, né? Tinha coisas que estavam bem, mas tinha outras que estavam incorretas, né? E olha só, pessoal. Conduziram ela, os policiais conduziram ela dentro do avião, tudo, as normas, né? O protocolo, tudo. Mas como é possível que eu fico dando volta na minha cabeça, né? Como que ela conseguiu aquele gás, porque ela conseguiu gás, né? Foi um despiste aí de algum deles, né? Você sabe que essas monas zoam ela na surdina, né? Que ninguém percebe, né? Como as pickpockets de agora, né? Que elas pegam na tua bolsa, roubam tudo e você nem dá conta, né? Nem percebe que foi roubada. Então, acho que ela usou essa estratégia, né? Porque, claro, eles tinham revistado ela e tudo antes de pôr ela dentro do avião e, de repente, ela aparece com gás, né? Porque o que ela fez foi ela foi lá na cabine do piloto, depois que o avião já tava no ar, né? Porque, claro, a polícia não vai ir com ela até lá no Brasil, né? Eles põem dentro do avião, né? Mas não põem a gemada e nada, põem aí sentada. E ela foi lá na cabine do piloto, pediu o passaporte. Ela falou, eu quero o meu passaporte, dá o meu passaporte. E o piloto falou que não, que não, que não. Não sei de onde que ela tirou esse gás, gente. Ela espremeu o gás, encheu a cabine do piloto de gás. Aquilo nos olhos, né? Começou, deixou eles cegos. Deixou eles praticamente cegos, né? Claro, o avião não caiu em picado, né? Ele pôs no copiloto. Pôs no copiloto, piloto automático, né? E aí o avião situou. E aquilo foi um terror, gente. Foi um verdadeiro terror. O avião ia cair, o avião teve uma queda, uma extensão. Claro, o avião tava cheio de querosene, cheio. Aquele ciúme explôs. Ia matar todo mundo? Ia matar todo mundo, tá vendo? Pirada, né? Pirada. Ela, olha, a teoria dela era, já aqui me vão deportar. Eu não quero voltar pra aquele lugar. Eu não quero voltar lá pro Morro do Rio de Janeiro. Porque lá, aquela coisa, né, gente? Pessoas que vivem na miséria, tudo aquilo. Era a teoria dela, né? Eu não quero voltar naquela miséria de novo. Eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. E se eu não fico, ninguém vai ficar. Eu vou matar todo mundo. Essa foi a teoria dessa louca, né? Louca, porque ela tá viva. Eu acho que ela tá viva. Ela tá aí pro Brasil, né? E, gente, aquele gás invadiu toda a cabine. Os pilotos tiveram que abaixar mais ainda. Buscando um lugar pra aterrissar. Claro, eles estavam em cima do oceano. Em cima do oceano. Tiveram que despejar todo aquele querosene. O avião tava cheio de combustível, né? No mar. Meu Deus do céu. E o lugar mais perto que eles podiam aterrissar era a Ilha Canária, aqui em Espanha, né? Porque a Ilha Canária é Espanha, né, gente? E uma vez que eles aterrissaram aqui em Espanha, ela foi imobilizada, foi detenida, passou sete anos na cadeia daqui. E logo depois, gente, vocês acreditam que ela foi mandada de volta pro Brasil? E ela, em 96, 96, por aí. Gente, ela voltou pra Paris. Como é que você tá vendo como falha a lei do Brasil? A lei do Brasil falha. Ela voltou de novo aqui, começou a fazer a vida da minha amiga e de algumas impossíveis. Impossível, né? Olha só, pessoal. Por isso, quando eu falo, aonde tá a lei? Uma pessoa que comece um tipo de delito desse, né? Porque isso é terrorismo. Isso é um delito grave. Não podia nunca deixar o Brasil. Podia jamais deixar o Brasil. Olha, deixar ela tão feliz voltar a passar pelo aeroporto pra entrar aqui na Europa, né? Mas, claro, ela entrou com outra documentação, com documentação falsa, nome falso ou algum outro nome. Porque não me explico. Porque o nome dela ficou marcado lá, porque fica na base de dados da polícia, né? Mas, claro, se ela conseguiu passar é porque o nome dela já não tava lá, né? Era um outro nome. Gente, é tanta falcatrua, né? E, olha, eu vou deixar vocês escutando esse áudio, que é amiga minha, é maravilhosa. Uma pessoa que, vamos, sempre muito verdadeira. E, inclusive, eu vou fazer um vídeo dela, pra vocês saberem um pouco da vida dela. E eu vou deixar vocês com esse áudio. E a gente volta com a Chile Bomba, né? Conhecido como a Chile Monstro, aqui em Paris, tá? Escuta esse áudio. E depois, a gente segue falando do tema. E aí, vocês deixam o comentário de vocês. Escuta! Portada de Portugal. E o momento que ela foi deportada, ela ficou desesperada, né? A Chile não era nada bonita. Inclusive, o nome dela era a Chile Monstro, em Paris. Na época, eu conheci ela desde 82. E era um corvo. E ela estava, ela bateu, não sei se ela conseguiu entrar e pediu o passaporte. Porque quando eles deportavam, na época, eles seguravam, eles davam o passaporte para o piloto. Que só era entregue, chegando no Brasil. Quando ela, no caso, eles disseram que não iriam dar o passaporte. Só poderia ser dado na mão da Polícia Federal. No Brasil, ela pegou o gás e gaseou a cabine. Nisso, eles ficaram desesperados, né? Porque ela jogou no rosto, eles ficaram cegos. Aí, o piloto, não sei se o piloto, o piloto conseguiu, eles tiveram uma queda, né? E conseguiu colocar no piloto automático. E começaram a abrir as janelas. Abaixaram a altitude, baixaram de altitude. Para poder conseguir abrir as janelas do cockpit, os laterais. E trocar todo o oxigênio do avião. Porque automaticamente, dali da cabine, foi para a cabine de passageiros. O pessoal ficou desesperado, né? Tu já imaginou? Nisso, para eles poderem aterrissar, eles tinham que procurar algo ali perto. Eles tinham que jogar todo o querosene no mar. Pois, o querosene estava cheio. O avião estava lotado de querosene. Não sei quantos mil litros. Porque eles fariam voo até São Paulo. Ele é Portugal, São Paulo. São oito, nove horas de voo. Então, eles tinham que jogar aquilo no mar. Então, aquilo ali já foi um horror para valer, né? Foi muito dinheiro. E, segundo, eles conseguiram aterrissar nas Ilhas Canárias. Não foi na Palma de Mallorca. Foi em Ilhas Canárias. O avião aterrissou nas Ilhas Canárias. E conseguiu aterrissar. Ela foi mobilizada. Ali, os duzentos e poucos passageiros poderiam ter aberto um processo contra ela. por tentativa de homicídio, né? Porque ela tentou derrubar, sequestro e tudo. Terrorismo, não é? E ali ela ficou. Ela ficou presa seis ou sete anos na saída da Canária. E ela voltou para a França. Foi em mil novecentos e noventa e seis. Eu nunca vou esquecer. Esse bicho chegou lá incomodando. Tá vendo? É babado, gente. Ela sabe, né? Ela sabe porque a Chile Bomba, a Chile Monstro, perseguiu ela. Perseguiu ela. Estava sempre pisando os talões. E aqueles dela pagam pedágio, pagam pedágio. Porque ela tinha mania de cobrar pedágio de todas, né? É tipo a cafetina que cobra pedágio na rua, né? É a Cris Negão de Europa. É a Cris Negão de Europa. Você se não paga. Porque na época que ela cobrava era franco, né? Se você não der quinhentos francos aqui, você não vai fazer PG. E aí, de trás, de trás. E essa minha amiga falou que não, que não, que não ia pagar. Porque que ela ia pagar quinhentos francos pra ela. Não ia pagar e pôs a cara com ela. E aí era um babado, né? A gente era um babado. Tem muita gente que fala Ai, esquece a tua amiga. Porque tem gente que conhece minha amiga, né? Conhece uma das minhas amigas, né? Fala Ai, esquece. Bom, já farei outro vídeo, tá? Falando dessas pessoas que falam mal dela, falavam de mim e tudo isso, tá? Que não é o caso agora. Então, falar da Shirley Bomba, falar da Shirley Monstro, conhecida em Paris, que chamavam ela de Shirley Monstro, gente, é porque ela não dava sossego pra ninguém. Ela era a típica Cris Negão. Mas cuidado. A Cris Negão lá, enfiava o punhal, matava, fazia atrocidade, né? Essa não. Essa era na pressão e na persuasão mesmo. Você me paga, você me paga, você me paga, você me paga. E aí pressionando, pegando pela guela, pressionando, né? Era a persuasão, não era a Cris Negão, de São Paulo, que já enfiava o punhal e fazia atrocidade, como a Jaqueline fez, né? Com muitas, né? Porque a Jaqueline era outra peste também, né? Então, pessoal, pra deixar bastante claro esse adendo no outro vídeo que eu fiz, essa Shirley Bomba, ela tava vivendo em Portugal, mas, claro, aquela coisa, ela foi pra Paris, ela só não foi pra Zurique porque elas acabavam com ela, né? Porque ela tava a Kimba e tava a outra máfia muito mais pesada que a dela, né? Porque a Kimba tinha uma quadrilha, né? Então, eu tô falando que é só babado, gente, é só babado. Então, ela fazia a vida de algumas impossíveis em Paris e muitas monas delas antigas deixaram Paris, porque já com toda essa persuasão, todo esse inferno, deixaram Paris. Onde elas iam fazer os PG? Lá em Milano, em Rimili, em Bergamo, em outras cidades de Itália, né? E muitas iam pra Zurique, se tinham pacto com as outras de lá, né? Porque lá também era babado, confusão e gritaria. E em outros lugares também, não só de lá, como de Alemanha e de outros lugares, né? Elas preferiam ir e deixar Paris, porque Paris já estava insuportável por culpa dessas outras brasileiras, né? Como a Shirley Bomba e como muitas outras, né? Agora, muitas vezes você dá a volta na tua cabeça e fica pensando, né? E as francesas? Eu penso que as francesas nunca queriam saber de nada delas, né? As francesas estavam sempre nas delas, faziam a linha delas na casa, no apartamento, nas coisas que elas tinham, né? E elas mesmas levavam os clientes lá pros apartamentos. Elas não ficavam lá no meio delas, não. Isso sim, eu sei que as francesas gostavam muito da Elisa, né? Tinha a Elisa como uma deusa, né? Mas, olha, gente, essa Shirley Bomba, o único que me dá muita volta na cabeça é que como é possível que ela conseguiu voltar pra Paris? Depois de ser deportada de Portugal, gente, sabe? Quer dizer, ela passou tão tranquilamente pelas forças de seguridade e aduana do aeroporto daí do Rio de Janeiro, né? Porque, claro, ela é aí do morro, né? É carioca, né? Ela não é de São Paulo, não. As meninas comentam que ela é aí do Rio de Janeiro, né? Aí do morro, desses lugares aí. Então, como que ela conseguiu voltar? Ah, claro, só tem uma explicação com outro nome, outro passaporte, ou o que fosse, né? Burlou, o sistema burlou e conseguiu entrar, né? Porque, olha, desde logo. É tremendo, é tremendo. Por isso eu sempre falo, as leis não funcionam muito, né? Aí, como tem escapamento, tem falho, tem buraco, tem brechas, né? Então, claro, porque essa pessoa se supõe em perigo. Ela tentou derrubar um avião cheio de passageiro. Então, eu fico pensando, meu Deus, se eu estivesse nesse avião, essa louca, né? Essa louca, e claro, todos os passageiros, podia ter denunciado ela, posto, desde logo, um processo em cima dela, né? Pra, em vez dela pegar sete anos de cadeia, ela ficar com uma cadeia perpétua, né? Porque a cadeia perpétua, gente, que eles aqui, não nunca falam perpétua, mas com revisão pra sempre, né? Com revisão é pra sempre, é que vão revisando, 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 mas nunca terminam de revisar, né? Você fica aí pra sempre. É, pra não falar perpétua, eles falam com revisão indefinida. Revisão indefinida, que vão revisando, 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 e nunca terminam de revisar, e você fica aí pra sempre, né? Claro, esses monstros desse tipo, tem que estar enjaulados, sim. Não pode estar solto na sociedade, não pode conviver junto com outros seres humanos. Olha só, gente. Derrubar um avião cheio de pessoas, é muito pra cabeça, né? Horroroso. Deus é mais, Deus é mais. Então, pessoal, e esse é o segundo vídeo da Chile Bomba, que eu queria que você soubesse um pouco mais, mais ampliado, né? O porquê ela montou todo esse circo aí pra derrubar o avião, né? Justamente porque ela não queria ser deportada, né? Porque, segundo o que conta as meninas, conta a minha amiga, conta as outras, é que ela vivia numa miséria absoluta e ela não queria voltar pra esse lugar miserável, né? Ela queria ficar aí, claro, pedindo dinheiro dos pontos pras meninas, né? Persuadindo elas, paga, paga, paga o pedágio, paga, paga, sabe? Essas coisas, gente, por isso eu falo, cafetinagem e as cafetinas não são legais, não são boas, que não são boas. Como é que ela fala, eu protejo a minha filhinha, a minha filhinha tem... Mentira tudo, não cai nessa não, gente, não cai nessa não, que isso aí é uma roubada, hein? Segue a sua vidinha, faz as suas coisas pra você, busca um empreguinho, sabe? Tenha uma vida digna, uma vida feliz, uma vida sem delito, uma vida boa pra você. Não importa o que elas possam, ai, que você é tonta, ai, que você é retardada, ai, que você nunca vai conseguir nada na vida. Você acha que você limpando casa de família ou trabalhando num restaurante de lavar prato ou de cozinhar, você vai conseguir pôr peito, você vai conseguir tudo, tudo. Sabe por quê? Porque você trabalhando legalmente, você tem um orelhite de pagamento, você tá de alta na segurança social, você vai no banco, pede um empréstimo, no momento eles te dão. No momento, por quê? Porque você tá legal, você é trabalhadora, você tem da onde pagar o empréstimo com o teu salário. Então eles te dão o empréstimo pra você pôr o peito, pra você pôr o nariz, pra você ou até, vamos, se você quiser pôr aquela unha de elefante na tua mão, você põe, né? Então por isso, fazer as coisas legais é usar a mente e a cuca. Assim que meus bobones, esse foi um vídeo mais da Chile Bomba, conhecida em Paris como Chile Monstro. Já venham com outro vídeo, fiquem com Deus, beijo, cheiro e até o próximo. Tchau. Tchau.